não sei deve estar no banheiro ele está falando né vai comigo vai comigo a 400 preta achei linda também a motinha fez a revisão de 6 mil vamos ver está com 4.600 imaculada e aí 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 isso aí galera saindo da rota K Campinas fizemos a revisão de 6 mil km na moto e aí tudo certo será que dá para ver que o Honco mudou no vídeo acho que não né acho que não dá para perceber e aí e aí e aí voltar voltar embora dizer voltar embora de 400 Voltar embora de 400 Voltar embora por fora Vamos no Madeira, agora? Agora? Você paga pra nós? O Ítalo paga pra nós O Ítalo paga pra nós Vamos lá Panamera e Hybrid Máquina demais Muito carro, não dá pra andar não Isso aí galera GoPro pare de gravar